Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo no canal, tá? Eu sempre gostei de comprar esse arroz urbano, mas faz tempão que eu não comprava, só compro o pacote de 5kg, né? E resolvi comprar porque eu acho muito prático, como ele é feito por porções, né? Ele vem em saquinhos, ele é prático de fazer. Vou fazer aqui na panela, no fogão mesmo, pra mostrar. Depois eu faço no micro-ondas pra mostrar pra vocês, tá? Porque, assim, é legal que ele é pequenas porções. Aqui vem um modelinho, né? Uma receitinha aqui, de uma maneira que você pode fazer. Gente, eu adoro porque é pequena porção, então fica dentro dos potinhos na geladeira. Dá aí pra almoçar e jantar, quem for almoçar e jantar, de boa. E eu, particularmente, eu gosto muito desse saquinhos pela praticidade e sabor também, gente. Eu acho perfeito, tá? Comprei esse daqui, né? No Carrefour. Achei super importante fazer esse vídeo. Tem muita gente que não conhece, né? Que tem o urbano de saquinho, que ainda mais quem tá começando a mudar a alimentação. Olha, ele vem aqui os saquinhos, tá vendo? Ó, saquinho furado. Aí você vai... Eu faço assim, tá, gente? Eu pego uma panelinha, coloco um litro d'água. Aqui fala pra por um litro e meio, gente. Eu não coloco. Eu coloco um litro d'água, dá super de boa, faz um saquinho só. Coloco aqui, gente, um, uma pitadinha. Pode pôr sal, pode pôr o que você achar melhor, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, tempero completo. Mistura aqui na água pouquinha coisa e põe o saquinho e deixo, gente, aí. Não tem segredo, tá? Afunda aí o saquinho na água e, assim, pra mim, meia hora fica pronto, porque eu gosto dos grãos macios. Eu vou tampar aqui a panelinha e vou deixar ele aqui cozinhando. Então, o tempo de preparo pra eu fazer esse arrozinho é meia hora, porque eu gosto dos grãozinhos macios, tá? E, assim, depois eu vou fazer ele no micro-ondas. Nunca fiz no micro-ondas, tá? Eu vou fazer pra fazer um teste. Mas eu acredito que dê certo também, só que, né, vai ficar mais um tempinho. Olha aqui, ó, que delícia, ó. Aí, ó, passou meia hora, você só tira ele. Eu jogo aqui no escorredor, porque tá quente, né? E deixa esfriar um pouquinho, tira o excesso, né? Deixa escorrendo aqui, ó. Deixa escorrendo aí uns 10 minutinhos e você pode abrir ele, que ele vai tá perfeito, gente. É bem prático. Não achei caro, né, esse pacotinho aqui de arroz. Tô aí mudando a reeducação alimentar, mudando a vida, né? Mudando pra melhor, saudavelmente, fazendo exercício. E como aqui em casa, às vezes, o pessoal não quer comer arroz integral, então a melhor solução pra mim foi comprar os pacotinhos, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Os grãos, ele fica bem macio, que eu deixo meia hora, tá? Não coloquei um litro e meio, que nem dizem a embalagem, coloquei um litro só. E agora, gente, o que que eu faço? Eu ponho num potinho e almoço, janto. Se eu não for jantar, eu almoço no outro dia. Ele fica gostoso, guardadinho na geladeira, tá? Não fica diferente, não. Pode guardar na geladeira. E é ótimo, porque ele é uma porção, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Claro que eu não vou comer tudo isso, né, gente? Acho que aqui pra mim dá umas quatro refeições. É bastante coisa. Então, assim, vim trazer pra vocês aí uma opção pra quem não conhece, pra quem quer saber como que faz no fogo. É muito, muito prático. Isso não tem comparação com o outro arroz, né? Em falar que o arroz integral normal, eu gosto muito de fazer na panela de arroz e eu gosto que os grãos fiquem macios, tá, gente? Então, ó, guardou aqui na panelinha aqui, ó, no taparzinho, põe na geladeira e pronto, gente. Convido a vocês a conhecer aqui o canal, que tem várias playlists de, também, de reeducação alimentar, é, é, produtos que eu testo saudável, né, que eu venho mudando minha alimentação e venho trazendo pro canal também. Só dá uma olhadinha nas playlists, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Tchau.